Eu vou para a Amazónia! Já queria ir há muitos anos para a Amazónia e estou super ansiosa. Só posso levar 15 filhos. Agora explica-me como é que uma pessoa vai 6 dias para a Amazónia. Atenção, não é só para a Amazónia. Eu também vou a Brasília, vou para Xingu, vou para Manaus, pronto. Vamos ver como é que vai correr, mas estou super ansiosa por esse menino antigo de 10 anos que vai à Disney. Acabei de chegar a Brasília e está há um ótimo tempo. Vamos mostrar. Vamos apanhar um mega avião para Xingu. Não, é Canadá. Canadá, Canadá se diz. Estou comendo um caramelo já. Nervosa? Não, é nada. Joana, nervosa? Cadinho, cadinho, fez aqui os xerxes. É o gestor. Eu ia com a dar alta. Olha aí, estes cachorros. 1º destino, vamos seguir! 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 Mãe Zé, eu não estou com você? Mãe Zé, eu não estou com você? Mãe Zé, eu não estou com você Mãe Zé, eu não estou com você? Mãe Zé, eu não estou com você? Mãe Zé, eu não estou com você? Mãe Zé, eu não estou com você?